Qual é o melhor sistema para receber o rendimento dos meus cursos na Udemy? Essa é uma pergunta frequente entre as pessoas que estão começando agora ou que estão se preparando para publicar o seu curso na Udemy. É geralmente uma pergunta entre os meus alunos do curso como criar cursos e gerar renda na Udemy. E eu preparei esse infográfico aqui para mostrar para você como a gente vai, como eu vou poder ajudar você a decidir. Primeira coisa a saber é que todo o rendimento proveniente dos cursos na Udemy nós vamos receber em dólares. A Udemy é uma empresa americana, então eles vendem para o mundo inteiro, tudo é convertido em dólar e você vai receber então através do Paypal ou do Payoneer, você vai receber em dólar esses dois sistemas, qualquer um deles vai converter em reais ou em euro no meu caso ou na sua moeda, na moeda do seu país e você vai receber então na sua conta, passar para a sua conta. Essas são as duas possibilidades de recebimento e essas duas empresas, esses dois sistemas, são sistemas já muito populares, mas desconhecidos de quem está entrando agora no mundo digital. E não tem problema nenhum, o importante é que você saiba que os dois são sistemas de 100% de confiança, essas são empresas grandes, são empresas internacionais que já estão no mercado há bastante tempo, então você não precisa ter medo de criar uma conta lá. Tanto o Paypal quanto o Payoneer são sistemas gratuitos, você faz a sua inscrição lá, o seu cadastro gratuitamente e você pode usar tanto para fazer pagamentos online quanto para recebimentos e até transferências internacionais, você vai fazer isso em segundos. Então, cria sua conta nos dois, aqui no site você vai encontrar o link para fazer o seu cadastro nos dois, mas você pode colocar simplesmente aí no seu navegador e você vai encontrar. Mas, se você fizer o seu cadastro aqui, você vai ter alguma vantagem, mas deixa eu explicar primeiro qual é o melhor, ok? Depois a gente fala das vantagens. Bom, eu trouxe aqui para vocês um infográfico mostrando o câmbio, o câmbio do dia 6 de março, que foi o último pagamento que eu recebi da Udemy, nós estamos agora no dia 13 de março, e eu perguntei então para os meus colegas dentro do nosso grupo como tinha sido o câmbio. E você está vendo aqui, tem uma comparação. Então, o que acontece? Você vendo aqui o câmbio de euro para real, por exemplo, você vai ver que o câmbio do Payoneer é melhor, né? No Payoneer o câmbio foi no dia 6 de 1 dólar, 4 reais e 42. No Payoneer foi de 4 reais e 56. Então, isso faz com que, bom, né? Possa ser realmente muito mais interessante. Veja que o câmbio para euro não foi, não teve uma grande diferença esse mês, mas geralmente tem uma diferença bem maior. Bom, né? Mas o que acontece? Você está vendo aqui também que quando eu faço a transferência para 100 dólares ou 1.000 dólares no Paypal, eu faço só de 99 dólares ou de 999 no Payoneer. Por quê? Porque no Payoneer eles têm uma taxa de transferência e depende, pode depender de qual empresa, né? Cada empresa faz uma diferente. No caso da Udemy é só de 1 dólar, mas tem empresa que cobra até mais, tá? Então, eu imagino que a Udemy nem tenha cobrado a taxa, é a taxa, só a taxa do Payoneer. Porque de 1 dólar é a mais baixa que eu já encontrei até agora, tá? Então, mas bom, isso agora não nos interessa. O que nos interessa é que vai ser muito interessante usar o Payoneer a partir do momento que você tiver renda o suficiente vindo da Udemy que 1 dólar descontado faça menos diferença do que o câmbio, né? Então, por exemplo, para você ter uma ideia, o meu primeiro pagamento vindo da Udemy foi de 10 dólares e alguma coisa. Então, 10 dólares convertido, né? 1 dólar vai fazer sim a diferença, né? Vai ser uma diferença maior do que a do câmbio, entende? Então, é preciso que você pense nisso. O que você pode fazer? Você pode criar uma conta nos dois sistemas, você pode cadastrar os dois sistemas na Udemy sem problema nenhum e você vai ver, ah, né? De repente, no seu primeiro mês ou no segundo mês, você não vai receber o suficiente para que valha a pena essa diferença de câmbio. Mas, pode ser que depois, né? A tendência é essa, é que depois você vá para o Payoneer porque senão você vai perder bastante dinheiro. É o meu caso, eu já uso o Payoneer há mais de dois anos, há dois anos agora e me arrependo de não ter mudado antes porque eu perdi muito dinheiro no câmbio, tá? Então, pense nisso a partir de quando você vai usar um e você vai usar outro. Mas, mais uma vez, a criação de conta nos dois é gratuita e todos os dois sistemas são bons para que você aprenda a usá-los e também para que você possa fazer os seus pagamentos de forma segura na internet. Por exemplo, quando você compra pelo Paypal, né? Você paga pelo Paypal em um online shop, por exemplo se acontecer alguma coisa com a mercadoria, você tem a garantia do seu dinheiro reembolsado pelo Paypal de pedir o dinheiro de volta e você vai fazer isso diretamente dentro da sua conta do Paypal e não com a empresa o que vai facilitar um monte, o que vai ser muito legal para você, né? Eu, por exemplo, aqui na escola, para a mentoria, para os meus programas de mentoria individual e em grupo eu faço o pagamento pelo Paypal, eu peço o pagamento pelo Paypal. Por quê? Porque se eu usasse o Payoneer, a cada pagamento eu teria que descontar um dólar, no mínimo, né? Que sairia para eles, entende? Então, não vale a pena porque não é um montante muito grande vai chegando, né? De pouquinho, entende? Então, não vale a pena. E aí, é uma vantagem e uma desvantagem do Paypal e do Payoneer é que todo pagamento já cai automaticamente na sua conta. Então, por exemplo, a Udemy faz a transferência, tá? E a gente recebe um e-mail dizendo, né? Um e-mail do Payoneer dizendo, olha, a Udemy fez a transferência. Daqui a pouco, a gente já recebe um outro e-mail deles dizendo, olha, já foi encaminhado para a sua conta. No Paypal, por exemplo, é um pouco diferente. A gente recebe um e-mail dizendo, olha, a Udemy ou qualquer outra pessoa fez a transferência e está disponível no Paypal. Aí, nós temos que entrar na nossa conta e nós fazemos, então, a transferência. Nós mesmos pedimos a transferência. Pode ser uma vantagem em época de mudança de câmbio, como as pessoas estão vivendo agora no Brasil. E pode ser também uma vantagem para quando, por exemplo, você recebe quantias pequenas e quer acumular para receber no todo, né? Por exemplo, no meu grupo de mentoria, as pessoas pagam uma entrada, né? Pagam uma entrada e depois elas pagam por mês. Então, eu espero, por exemplo, juntar, né? Eu retiro da minha conta do Paypal uma vez por mês só, porque daí eu tenho uma quantidade maior, né? E não fica aquela coisa pingadinha, assim, entrando na conta, entende? Eu tenho um controle maior. Mas, né, como a Ildemy envia, faz o pagamento somente uma vez por mês, vale a pena, né? Já receber, para mim, ao menos, receber diretamente na minha conta, tá? Bom, então, agora vamos ver aqui qual seria a vantagem para você. Eu fiz todo, né, um trabalho aqui, um trabalho de pesquisa aqui no site. Então, você pode vir aqui, tem mais vantagens, tem mais dicas e tal. Mas, também tem o fato de que o Paypal, né? Se você se inscrever pelo link aqui do meu site, você vai criar a sua conta gratuitamente, mais uma vez, né? Que fique bem claro, você não vai pagar nada. Tudo que você, se você, por acaso, cair em um link que você tenha que pagar para se inscrever, então, para tudo, porque está errado, tá? Não tem, não precisa pagar. Mas, o que que vai acontecer? Se você se inscrever por esse link, pelo meu link, você vai receber 25 dólares de bônus, né? 25 dólares a mais, se você conseguir uma renda de mil dólares durante esse ano, tá? A partir do momento em que você se inscrever, você tem 12 meses para receber mil dólares com o Payoneer, né? Seja da Udemy, seja de onde for. E, daí, você vai receber, então, um bônus de 25 dólares. Você vai receber e eu também vou receber, ok? Então, é uma boa jogada para nós todos. E, é claro, você também vai poder indicar o Payoneer para outras pessoas e receber também os seus... Se elas ganharem mil dólares, também receber os seus 25 dólares, tá bom? Bom, eu espero ter ajudado você a decidir. De qualquer forma, mais uma vez, as duas empresas são seguras e são boas. Você não precisa ter medo de nenhuma delas. Faça a sua escolha. Se você já tem a conta em um, use essa conta e pronto, né? Mas, pense, pense bem nisso. Que, a partir de um momento, e você está vendo aqui muito claramente, a partir de um momento, vai fazer diferença, sim, esses centavinhos no câmbio. Tá bom? Então, tá, gente. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, então, deixe o seu like. Compartilhe com outras pessoas. E, é claro, se você ainda não assinou o canal, está mais do que na hora de fazer. E, é claro, se você ainda não assinou o canal, está mais do que na hora de fazer.